Música 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 Porque a gente quer discutir mobilidade, a gente quer o que? A gente quer informar as pessoas sobre as dificuldades de se deslocar na cidade de São Paulo, a gente quer informar sobre os números, enfim, em relação a isso, a gente quer possibilitar uma experiência em que as pessoas vivam, embora todas as pessoas não, né? É o seu dia a dia, todas as pessoas, é assim que vocês acham Gente, se vocês quiserem juntar mais, para ficar mais na discussão, vamos fazer assim, ó, se não vai alongar muito, ainda não, se a gente vai perder toda a oficina, 10 minutos para definir, é o que vocês têm, e fechou, beleza? A gente da programação, então, a gente estava pensando, a gente quer uma palestra sobre isso, a gente quer um show, a gente quer, enfim... Tchau, gente, que eu vou fazer um pouquinho... Tchau, gente... Tchau, gente... Tchau, gente... E, galera, só uma coisa rápida, eu dou mais 30 segundos para isso, né? Tchau, gente... lembre-se do seguinte, é genérico. Então, assim, o que vocês estão criando, por isso que a gente acabou até descrinchando, falando da situação, do princípio e tudo mais, mas de forma genérica, vocês vão pensar a metodologia que vocês vão aplicar naquilo, para depois, quando a gente fizer a conversa geral de novo, vocês vão ter um momento para discutir se o que cada um pensou está de acordo. E aí vocês vão modular de novo para virar o final. Então, por isso que não dá, assim, por isso que a gente tinha pensado nesse escopo. Agora, lá, para o grupo que decente. Eu estou aqui pensando, na verdade, nessa experiência que... Vou fazer a sensibilidade, a gente, com tecnologia, com habilidade, de fazer uma coisa um pouco mais vocal, que a gente não vai ter apoio para fazer em um evento e como é que a gente vai comunicar, a gente vai fazer um aplicativo de celular que tivesse na região do bairro as coisas que tem de comércio simples e criar uma roupa para que as pessoas pudessem fazer a pé, não pegar o carro ou qualquer outra coisa e não entupir a rua do bairro com o carro. É, vamos fazer o meu lado. É, vamos fazer o meu lado. Eu estou muito obrigada pela tua proposta, nos carros do próprio bairro, criar esse aplicativo e daí seus comerciantes que fazem, assim, ó, né, a gente tem que fazer algumas informações, de que hora abre, que hora fecha, e daí a gente tem que, aliás, talvez pudessem ser ligadas a isso. Como é que a gente pode fazer uma exploração a partir da praça, conhecer o bairro e daí do bairro, conhecer a possibilidade de trocar algumas informações sobre o próprio bairro pelo aplicativo ou andando mesmo, ou melhorando a própria mobilidade. Se eu quiser demorar 15 minutos, ficar pela padaria, se andando a 5, ou ainda chegar a outro, não sei, mas isso é só uma ideia. Isso eu não consigo... Eu estou fazendo essa experiência de gravar esse aplicativo nesse dia, contribuindo, dando informações e o aplicativo não permanecesse, né, se a gente conseguisse as vezes, sabe, e isso permanece. Mas dá pra aliar isso com as pessoas que estão que os lados do bairro? Então... Seria a partir do diagnóstico. A gente vai colocar aí... Eu não sei, de fato. Eu não sei como fazer... Aí já valorou uma limitação minha. Não faço ideia, não. Não faço a mais vaga ideia de como fazer. É uma exemplificação, tá? Assim, o nosso grupo é de comunicação. Diz que a gente pensou nessa forma de se comunicar. A gente pensou em criar um evento, né, de consulta dois meses antes se as pessoas poderiam discutir, pensar, que práticas poderiam ser feitas nesse dia. Agora, peraí, já está... E aí, o que a gente... Na verdade, a gente colocou um objetivo ideal pra cada GT, mas a gente não queria falar pra não mastigar tanto. Mas estou sentindo a dificuldade. Então, na verdade, o que vocês, como comunicação, pensaram em fazer? Esse aplicativo. O aplicativo. Tá. A gente estava com dificuldade de saber o público-alvo. Vocês não têm a certeza do público-alvo? Se é obsessão, o bairro, pra quem que vai usar? Não, mas o que eu falei lá no início? Que era a situação. Que existiam quatro equipamentos que vocês iam ter que envolver. Esse é o público de vocês. É o que vocês têm no hiperlocal. Por isso que eu expliquei. Por isso que a gente mastigou esse pedaço, pra vocês entenderem. O público-alvo, ele já existia, na verdade. Então, o público-alvo que vocês é a escola, que está no entorno, é a polícia militar, é o posto de saúde, e são os usuários de crédito. Então, de que forma envolvê-los? De que forma criar parcerias com eles? Como é que vocês vão fazer isso? Aí, quem vai ter que pensar? A galera da articulação, parceria, a galera da comunicação, porque são essas coisas que vocês vão informar. Então, pra um usuário de crack, é, em caso, um aplicativo? Pensem nisso. Por isso que eu não queria, de vontade, não. Mas, para que vai a pena tratar de mobilidade e acesso à informação, acesso à tecnologia, junto, a gente complexifica, juntando duas áreas, como, né, distintas, que é uma maneira que a gente tem que escolher uma, trabalhar só em cima de modelos, talvez, não sei. Acho que sim. A questão de mobilidade, por exemplo. É? É? Então, gente, vamos pensar nisso. Acho que deu pra entender agora um pouco melhor, entendeu? Tá difícil ainda? Tem alguém com mais... Não, difícil tem que sair. Se não foi difícil, não é. Vou embora. Então, vamos juntar de novo pra pensar e aí, depois a gente vai ter esse momento de novo pra ver o que encaixa no quê, o que não deu certo no quê. Então, deixa eu parar. Ó, tá? É. Tá? Tá. Tchau, tchau, tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.